Olá meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural, tá eu e meu camaratel Opa, beleza meus amigos? Meus amigos, hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação nesse local E a gente veio de longe, viu? Para estar nesse local aqui para fazer essa investigação Vou passar para vocês tudo o que contaram para nós o que aconteceu nesse local Disseram para a gente que aqui antigamente era uma igreja, né amor? Uma igreja que depois acabaram fechando e depois transformaram essa igreja Que aqui é um lugar natural, tá? No sentido, transformaram essa igreja no estúdio E a escola era para dar aula para adultos, né? E naquele tempo chamava Mobral Então no meio do dia tinha aula para criança e à noite era Mobral Eu acho que muita gente deve conhecer e saber, né? Que naquele tempo chamava Mobral para estudar à noite Quem não tinha ainda estudo, né? E essa moça que dava aula aqui, o marido dela não aceitava Não queria porque ele tinha muitos ciúmes, né? E como ela dava aula de dia para as crianças, né? Era meio período, né? Que dava aula de dia E depois, à noite, ela trabalhava também dando aula aqui para adultos E ele não gostava dela lecionar nesse local para adultos De maneira nenhuma Mas ela enfrentou o marido e veio, né? Lecionar para ter mais um ganho extra E trabalhadeira ela, né? Muito esforçada, gente Porque não é fácil, né? Trabalhar de dia, trabalhar à noite também Mas ela gostava do trabalho que fazia Porque as pessoas que estudavam com ela Achavam ela muito dedicada, né? Então E um dia o marido entrou aqui para dentro Louco, desesperado Com uma espingarda E tirou a vida dela E falou que nunca mais ela ia teimar com ninguém Nunca mais ela ia desobedecer ninguém Aqui termina a sua vida E atirou nela sem dó mesmo As pessoas que estavam Não pôde fazer nada Também não iam enfrentar ele Ele estava armado E ele apenas deixou ela aqui E sumiu E o povo fala que esse local aqui É assombrado, gente Eles falam que quem aparece aqui É essa professora, né? Que o marido tirou a vida E a gente veio de longe para investigar esse local A gente vai passar o Cador E se der presença, a gente faz o Espiritibox, né? Porque se ela for um espírito que está sofrendo aqui, né? Dói o coração da gente A gente vai ajudar ela E eu tenho certeza que ela vai querer ajuda Porque eles falaram que ela é uma pessoa muito boa, né? Então a gente nem sabe o porquê que ela está aqui Se for ela Porque às vezes pode ser outro espírito, né? Que morava por aqui E as pessoas confundem achando que é a professora Porque foi a vida dela que foi tirada aqui Então por isso que é conhecido aqui Como a escola assombrada E eles falam que é a professora que assomba essa escola Vamos passar o Cador, irmão? Vamos E se você não for inscrito no canal Está chegando agora E quiser se inscrever Se inscreva Ative o sininho para novas notificações Me segue no Instagram Vou deixar o link na descrição Vou deixar o link do Marcela Sobrenatural Também na descrição Meu canal secundário Junto com o meu filho A gente pede para se inscrever, gente Porque é muito importante para nós Que vocês se inscrevam no canal É uma força que vocês nos dão Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês E vamos entrar já Com o Cador de Ligado, né? É Licença Nós estamos aqui Para ajudar É com todo respeito Não queremos afrontar Se tiver alguma presença de espírito aqui Toca no Cador Nós estamos aqui para ajudar E a escola é pequena É escola rural, irmão É Na verdade Só mesmo uma salinha Para Atender os alunos É Não deu sinal não, amor Ó Eu vi Olha, eu vou dar sinal Eu estou vendo o sinal Tinha certeza que ia dar sinal Porque quando eu entrei A gente sente Como a gente contou A história, né? Você vai escutar a galinha cantando Porque, gente A gente tem vizinho aqui Aqui para baixo E ele A mulher que atendeu a gente ali Falou assim Que a noite Eles nem passam aqui, né, amor? Evita de passar E esses dias Ela falou que passou aqui Mas ela Nem olhou para cá Porque tem medo Olha, eu vou dar sinal Realmente tem presença Vamos fazer logo o spirit box Vamos pegar os aparelhos Tem espírito Precisando da nossa ajuda E vamos ajudar Vamos pegar o spirit box Com toda licença E todo respeito Estou aqui para investigar E ajudar O espírito que tocou no K2 Está aqui agora? Não Não Você pode me dizer o seu nome? Isabel 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 Isabel? Hum E eu Você é a moça Que assombra esse local, Isabel? Não Por que você assombra esse local? Não Sofrendo? Sofrendo Você sofre aqui? Sim Sim Isabel, você é a moça Que tiraram sua vida O esposo, né Tirou a vida Dentro Dessa Escola? Sim Isabel Nós estamos aqui para te ajudar Tá bom? É com todo respeito Se você puder responder As nossas perguntas Para nós Tá bom? Você quer ajuda? Aqui O seu esposo tinha muito ciúmes de você? Por isso que ele tirou sua vida? Ciúmes Tinha ciúmes O esposo Nossa E Diz que ele fez isso Porque ele tinha desconfiança De algum aluno Certo O que ele achou? O que? O que que ele achou? Não 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 Entendi Papel Papel? Nossa O que tinha do papel? Papel Uma declaração Uma declaração Declaração de que? Nossa Aluno De aluno seu E ele Era de aluno Mas você tinha algum caso com aluno? Não Olha Foi bem baixinho, né? É Eu não entendi Mas ela foi Pode falar pra gente Nós não estamos aqui Pra te acusar, não Tá bom? Nós estamos aqui pra te ajudar Só queremos conhecer O que aconteceu Por favor Não entendi Eu não entendi Ela falou que não tinha Ela falou que não tinha Nem Não 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 tinha Mas esse rapaz gostava de você então? Porque ele fez uma declaração pra você De amor, isso, né? Ele fez E você, gostava do rapaz? Então você gostava dele? Só pra confirmar Eu gostava dele Mas Não tinha nem o envolvimento com ele Deve ser que ela gostava como aluno, né? Como amigo, alguma coisa assim É isso? E você lembra o ano Que aconteceu tudo isso? 78? 78? 78 que você falou? 1 E qual a sua idade? Que você tinha Quando você desencarnou? Conseguiu entender? Parece que ela falou 19 19 19 19 19 19 Nossa, é muito nova, né? Sim E você casou com quantos anos? A idade que você tinha Quando você casou É claro Se você puder responder 16 Tinha 16 16 Eu não tinha Novinha, né? Sim E você tinha filhos? Não Você teve filhos? Se você puder responder Não Não Nós vamos te ajudar, então A ser encaminhada E eu gostaria de perguntar pra você Se você perdoa o que seu marido fez com você Você quer pedir perdão pra alguém? Não Não Quero Pode pedir Pra quem? Pra mais alguém? Pra mais alguém? E pra Deus? Pra Deus que você falou? Muito importante Perdão Ela perdoou o marido E pediu perdão também pra ele Acho que porque ela não tinha contado a carta, né? Mas vezes, gente Porque também não conhece, né? O que ele poderia fazer E acabou acontecendo Muito difícil isso Você sabe me dizer Se esse rapaz Que escreveu a carta pra você Ele ainda está vivo? Olha Isso Viu? Isso, não sei Isso, ela não sabe Eu fico feliz de você ter aceitado a ajuda, tá? A gente vai fazer seu encaminhamento Nós não salvamos ninguém Nem eu, nem o Deus Quem pode salvar é só Deus, tá? O único, né? Digno de toda honra e de toda glória Nosso anjo, né? O Deus está aqui Vai fazer o encaminhamento Você pode seguir ele Tá bom? E nós vamos orar por você E vamos deixar uma água E uma vela pra você, tá bom? A vela significa luz Pra quem está na escuridão E a água É a pureza Que mata a sede Tem presença de mais? Tem presença de mais algum espírito aqui? E aí você não vai mais ficar nesse local Não vai mais assombrar ninguém E descansar em paz, tá bom? E você siga em paz Siga o nosso anjo de luz Vamos pegar a água e azeve o velho Vamos E você segue o caminho da luz, tá? Meus amigos Agora a gente vai fazer o encaminhamento da Isabel, né? Ela disse que estava presa aqui Principalmente, eu acho que porque ela também não tinha perdoado, né? Quem tirou a vida dela Ela perdoou, pediu perdão Disse que o esposo dela tirou a vida dela Porque ele pegou uma carta de declaração de um aluno, né? Uma declaração de amor pra ela Eu acho que ele ficou muito revoltado, né? E acabou tirando a vida dela Nós não estamos aqui pra julgar ninguém Estamos aqui pra ajudar, né? Então a gente vai ajudar ela E ela disse pra gente que não teve nada com ele, né? Somente foi ciúmes mesmo por causa dessa carta E a gente agora vai orar por ela Eu, vocês e o Teu, né? Não esquecendo que eu amo vocês Fiquem com Deus e vamos orar Pai nosso Nos céus Santo é o Teu mundo Teu reino Buscamos Tua vontade Tua vontade Seja Na terra Como é No céu Deixe o céu Deixe o céu Venha Na terra Como é No céu Isabel Tem presença de espírito aqui? Agradecido ao nosso anjo de luz, né? Deus os abençoe E Deus abençoe vocês Tchau 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 Tchau